O Ronda Gerais traz agora as informações sobre a distribuição de cestas básicas para as famílias de alunos matriculados no sistema municipal de ensino A repórter Gi Ferreira acompanhou a ação no bairro Vilagem do Lago, em Montes Claros Devido a pandemia do coronavírus, não está tendo mais aula Então a prefeitura tomou essa atitude de doar cestas básicas para as famílias Principalmente as famílias das crianças que estudavam e tinham acesso no cotidiano à merenda escolar Então agora com essa iniciativa da prefeitura municipal As crianças vão ficar em casa, em isolamento, mas vai ter aí alimentação saudável E a cesta básica ela vem completa, vem com ingredientes a mais Sardinha, toddy, várias outras coisas, uma cesta muito completa Eu converso agora com a diretora Margarete Dumont Fala pra gente desse momento, como é que está sendo o critério para distribuir as cestas Bom, primeiramente é um momento muito especial, onde a prefeitura municipal de Montes Claros Na pessoa do prefeito Humberto Souto, vem ajudar nessa condição social Em que a comunidade está, as crianças, devido a falta da merenda na escola E aqui, pelo que vocês estão vendo, está tranquilo, apesar de sermos uma comunidade muito grande Mas está tudo correndo bem E os critérios para entrega, foi feito um cadastro único a partir dos alunos matriculados Nas escolas, na rede municipal de ensino E a partir daí, os pais vêm e estão retirando Bem, e uma conversa agora com a Rosana Rosana, que acabou de receber sua cesta Rosana, fala pra gente desse momento É, a gente está recebendo uma ajuda boa, né Não está tendo aula, a gente está tendo dificuldade para receber as coisas Então, ajuda boa pra nós E na hora certa? Na hora certa, graças a Deus Não está tendo aula agora, está ficando mais em casa Então, a merenda que eles não têm na escola, está tendo em casa hoje Na escola municipal João Vale e Maurício, é assim A ordem segue todas as normas de proteção, medidas especiais Para que a pessoa receba sua cesta com toda tranquilidade Sem correr o risco de se contaminar Recebemos todo o apoio da Secretaria Municipal de Educação Quanto à parte de prevenção, luvas, álcool gel Estamos todos devidamente assistidos, amparados e assistidos Eu converso agora com o secretário de comunicação da Prefeitura Alessandro Freire, fala pra gente dessa ação importante da Prefeitura Municipal Olha, é importantíssimo que num momento como esse A gente está acompanhando e vendo o sofrimento de muitas famílias De muitas pessoas Que está acontecendo por conta dessa pandemia Desse problema todo que está acontecendo com o coronavírus Então o prefeito Humberto Soto achou por bem Que as crianças da escola, da rede municipal de ensino As famílias das crianças pudessem receber essa cesta básica Como forma de compensar um pouco Afinal de contas, as crianças, elas quando vão à escola Uma das funções fundamentais também é a alimentação Ou seja, elas têm a merenda, têm o almoço na escola e tudo mais E na ausência disso, então, a distribuição dessas cestas Para os alunos da escola, da rede municipal de ensino São 24 mil cestas E às vezes a pessoa fala, mas não são 30 e poucos mil alunos? Sim, mas tem muitas famílias que têm duas crianças ou três crianças estudando Então a cesta é por família Então são 24 mil famílias que serão, que receberão essa cesta básica Para poder minimizar um pouco esse sofrimento Alessandro, fala da forma de distribuição das cestas Olha, vai ser por etapas Inicialmente nas escolas da região do Vilagem Então todas aquelas escolas estarão recebendo Mas as informações das escolas que estarão distribuindo Datas de distribuição e tudo A pessoa pode acessar o montesclaros.mg.gov.br Barra cestas traço educacau Então, repetindo, é o site da prefeitura Montesclaros.mg.gov.br Barra cestas traço educacau Todas as informações vão estar presentes lá Datas de distribuição, as escolas que estão distribuindo E aí os pais poderão ter acesso a isso Saber a data em que vai poder buscar a sua cesta Música 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 Música